Olá a todos, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo. Vou mostrar aqui, pessoal, a diferença entre o golinha macho e o golinha fêmea, pessoal. São três coisas que eu vou mostrar aqui. Primeiramente, o bico. O bico dela, pessoal, é bem pretinho e sempre fica preto, pessoal. Note aí, tá vendo? O bico dela sempre vai ficar assim, pretinho. O macho, ele muda, ele fica amarelo. A fêmea sempre vai ficar assim, pretinha, tá vendo, pessoal? Certo? Segundo aspecto, pessoal, da fêmea e do macho. Tá aqui, ó, é essa fêmea aqui, pessoal. A asa. Está aqui, pessoal, ó. Aqui é a asazinha dela, ó. Não tem aquela pintazinha branca, ó. Aqui, ó. Todo macho tem essa pintazinha branca. E a fêmea não tem. E o terceiro aspecto, pessoal, é o peito, ó. É o peito dela. Eu vou já estar mostrando o machozinho pardo. Aí vocês vão ver, viu, pessoal? É diferente do peito, ó. Note que o peito dela é meio esbranquiçado, pessoal. É não. Já o do macho, ele é dessa cor aqui, que ele vai ficar branco. E a fêmea, ela não muda. Certo, pessoal? E eu vou acrescentar mais outro, o quarto aspecto, pessoal, é que o macho canta e a fêmea não. A fêmea faz só chamar, certo? E vou acrescentar mais outro ponto, cinco pontos. O tempo. A fêmea sempre fica assim. Desce a cor aqui, pessoal. Sempre, sempre ela vai ficar assim, ó. Já o macho é nudo, ele fica pretinho. E a fêmea não. Então, pessoal, tá aí, ó. Esses cinco aspectos. Essa aqui é a fêmea, ó. Biquinho pretinho. Não tem aquela pintazinha branca que é ao lado. O peito é diferente. Não canta, o macho canta. Fica preta. E ela sempre fica assim, ó. Dessa forma, pessoal. E ela sempre fica assim, ó.